A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá gente querida, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Eu estou aqui em um misto no meu coração, um misto primeiro de indignação com tudo aquilo que nós estamos vendo, o rumo que o nosso país está tomando, a indignação em decorrência daquele show que foi feito no Rio de Janeiro, onde nós vimos a maior depravação possível e o ataque aos valores morais, aos valores familiares, nós que somos, entre aspas, do bem, como nós falamos, nós que temos e primamos por princípios e valores de modéstia, de educação, nós enxergando essas coisas, nós nos indignamos, ficamos pensando no rumo que esse nosso país está tomando, ficamos pensando quando essa gente chegar no governo, chegar no poder, para que rumo nós vamos caminhando. Nós sabemos que todas essas coisas seriam intensificadas no tempo do fim, eu que tenho me concentrado ultimamente, tenho escrito sobre o livro de Apocalipse, fico abismado, às vezes eu fico parado escrevendo, pensando, refletindo, chorando, porque as coisas que vêm são drásticas, são terríveis. Se nós não estivermos mais aqui, teria sido melhor do que passar, do que sofrer, tudo aquilo que ainda vai chegar. Vivemos essa crise moral no nosso Brasil, essa crise de identidade, essa crise de governo, não suportamos mais ouvir, ver, enxergar, tanto desgoverno, tanta coisa ruim. Então, meu coração, ele vem machucado por isso, nesses últimos tempos, e eu não poderia deixar de falar de algo que realmente importa, e é importante, que é toda essa tragédia que se abateu no nosso querido estado do Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina. Eu sou gaúcho, eu sou nascido no Rio Grande do Sul, eu sou natural de uma cidade chamada Ijuí, e não sei se Ijuí foi afetado por alguma enchente, alguma coisa assim, mas na região onde nós temos ouvido agora, a região de Porto Alegre, Canoas, ali aquela região, enfim, a região da Grande Porto Alegre, e a gente vê um misto, vamos dizer assim, de gente ajudando, e fazendo por amor, se envolvendo, levantando campanhas, levantando fundos, levantando doações, e realmente fazendo porque amam. Mas uma das coisas mais tenebrosas que nós vivemos no nosso tempo, é quando a pessoa vai lá, e doa dinheiro, e doa uma cesta básica, e então pega o seu celular, faz uma selfie, e coloca nas redes sociais, como se o mérito fosse seu, como se o mérito fosse pessoal, e nós aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo, que aquilo que a minha mão direita faz, a minha mão esquerda não precisa saber. Então a gente vive esse misto de solidariedade com aqueles que perderam tudo, eu vi vídeos, fotos de uma cidade onde eu morei, no Rio Grande do Sul, que é a cidade de Cruzeiro do Sul, se alguém de Cruzeiro estiver me assistindo, que Deus abençoe, que Deus guarde, que Deus ajude, e eu vi aquele lugar onde proximamente havia morado, onde não sobrou uma casa sequer, naquele lugar nada, tudo destruído, tudo ao chão, então não há como você abrir um meio de comunicação, e você não perceber tudo aquilo que está acontecendo. Eu não sei como aquela gente vai conseguir se refazer, mas eu sempre entendo que o brasileiro é ótimo para isso, para recomeçar, para refazer, e eu sei que como tem gente ruim, tem mais gente boa, tem mais gente boa querendo ajudar, querendo, enfim, contribuir de alguma maneira, aos pastores da Igreja Nazareno de Canoas, aos pastores da Igreja Nazareno da Grande Porto Alegre, o meu sentimento, a minha solidariedade, nós levantamos recursos na Igreja Nazareno aqui em Lares, e esses recursos estão sendo enviados, e eu sei que mais algumas igrejas do nosso distrito estão se mobilizando para que aquelas pessoas sejam socorridas nas suas necessidades, pós esse período, pós essa tragédia nunca antes acontecido, fato novo, nunca acontecido, nunca ocorrido, não nessas proporções. Então, emocionado aqui, eu digo ao meu povo gaúcho, força, que Deus dê garra para vocês, mais do que vocês já têm, para que vocês consigam se reerguer e recomeçar aonde perderam todas as coisas, tá bom gente? É o que eu posso falar, o que eu posso fazer, além daquilo que nós levantamos de recursos, eu sei que é muito pouco, comparado diante de toda aquela necessidade, mas é sempre o pouco daqui, o pouco dali, ajuda desse, ajuda daquele, que as coisas vão acontecendo, tá bom gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês, e dê força a cada um de vocês, né? É duro, depois de falar sobre essas coisas, mas eu preciso também deixar aqui uma palavra de ânimo, uma palavra de força para você, no livro de Isaías, capítulo 41, o verso de número 10, nos diz assim, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento, com a minha destra fiel, não são só os gaúchos, mas todos nós estamos precisando, ouvir essa palavra, essa palavra, eu trouxe ela para o meu coração, há muitos anos atrás, quando eu era pastor da igreja luterana, e eu entendo que Deus moveu naquela época, dessa maneira, na época foi muita dor, nós chamávamos de projeto sem, que era sem igreja, sem casa, sem carro, sem salário, enfim, sem nada, nós saímos, e nós recomeçamos o ministério, e estamos nesse ministério, até o dia de hoje, dentro da igreja do Nazareno, e eu louvo a Deus, porque foi a igreja que me acolheu, e me permitiu recomeçar, me permitiu, me reerguer ministerialmente, então essa palavra, naquela época, ela veio ao meu coração, e era tudo que eu precisava ouvir, eu precisava ouvir, que Deus, estaria comigo, ou conosco, eu e minha esposa, na época, não tínhamos ainda os nossos três filhos, e foi um tempo assim, de muita dor, muito sofrido, o que eu vejo aqui nesse texto, é que Deus quer, justamente fazer uma troca conosco, trocando os nossos medos, por sua comunhão, ou por comunhão com Ele, não temas, porque eu sou contigo, nós sabemos que o medo, de acordo com a primeira carta de João, capítulo 4, verso 18, o medo não é um sentimento, que tenha nascimento, ou que tenha nascedor, em Deus, a Bíblia diz, que o perfeito amor, lança fora o medo, naquele texto, o medo, é lançado fora, pelo perfeito amor, e o perfeito amor, segundo o contexto, é a própria presença de Deus, quando Deus, entra no nosso coração, quando Deus, passa a fazer parte, da nossa vida, então Ele entrando, Ele expulsa o medo, Ele tira o medo, e talvez seja essa, a melhor palavra, que você precise ouvir, nesse instante, de viver sem medo, de viver com Deus, dentro do seu coração, fazendo parte, da sua vida, muitas pessoas, têm medo da morte, têm medo de falhar, as pessoas, têm medo do seu futuro, têm medo da doença, quando a doença bate, ameaça, eu tenho pessoas, que receberam diagnósticos, que receberam sentenças, de curto tempo de vida, mas a palavra final, é a palavra que está na eternidade, é a palavra que nasce, no coração do Senhor, então, segundo o Filipenses, capítulo 4, verso 19, o texto diz, que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir, em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades, eu queria que você, de alguma maneira, nesse momento, colocasse essa palavra, dentro do seu coração, tira fora o medo, e entenda, que Deus, de alguma maneira, Ele vai suprir, cada uma das suas necessidades, em Cristo Jesus, Ele vai suprir, todo suprimento, vem dele, vocês vão perceber, o que Deus vai fazer, em meio ao povo, do Rio Grande do Sul, como Deus vai agir, de uma maneira, sobrenatural, permitindo que se reergam, que reconstruam, mediante as ofertas, as doações, aquilo que vai chegar, para cada uma, daquelas vidas, eu tenho certeza disso, se nós temos um governo, que não se importa, nós temos um governo, que fica taxando, os sulistas, de bolsonaristas, ou coisa do tipo, se nós temos gente, que não se importa, Deus vai levantar, o seu povo, Deus vai levantar, a sua igreja, para ajudar, aquele povo, a se refazer, e a reconstruir, as suas vidas, é o que eu creio, e é nisso, que eu confio, em Mateus capítulo 28, no verso 20, o Senhor Jesus, Ele disse, eis que estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos, todos os dias, são todos os dias, aqueles dias, que você levanta, meio triste, acabrunhado, depressivo, mas também, aqueles dias, que você está bem, todos os dias, você tem, a presença gloriosa, do Senhor, no livro de Hebreus, capítulo 13, o verso 5, o verso 6, o Senhor, Ele dá uma promessa, dizendo, de maneira alguma, te deixarei, e jamais, te desampararei, olha que palavra tremenda, jamais, te deixarei, de maneira alguma, te abandonarei, ou o contrário, Deus, vai estar, conosco, coloque essa palavra, dentro do seu coração, Ele não vai te deixar, e não vai, te desamparar, o milagre, vem dele, e eu sempre prego, e ensino, que milagre, você não explica, milagre, você experimenta, se fosse explicável, não seria milagre, milagre, é sobrenatural, então, Deus, na sua eterna provisão, Ele vai agir, com milagre, trazendo sustento, permitindo que você se refaça, que você reconstrua, que você recomece, esse é o Deus, em quem nós cremos, é o Deus que nós pregamos, é o Deus que nós confiamos, outra coisa, que eu quero falar, baseado nesse texto, diz aí, as 41, verso 10, é que Deus, Ele quer trocar, todos os nossos assombros, por sua constante presença, veja bem, eu falei de medo, e agora eu vou falar, sobre uma coisa, um pouco mais complicada, o que é que nos assombra, o que é que nos rouba, a paz, o que é que nos paralisa, o que é que nos põe, mais do que medo, às vezes a gente olha, para essa instabilidade, toda que nós estamos vivendo, a instabilidade, desse governo, que na verdade, não é um governo, mas um desgoverno, essa instabilidade, que nós vemos material, financeira, de todos os dias, entrarmos no supermercado, e vemos que as coisas, sutil e gradativamente, estão subindo de valor, de preço, essa instabilidade, o que que isso nos traz, ao coração, se não este assombro, quando nós olhamos, para uma geração, como a geração do nosso país, a geração dos nossos jovens, voltados para a festa, para a gandaia, para a prostituição, para as drogas, se deleitando, se deleitando, diante de um show, promíscuo, imundo, como nós vimos acontecendo, no Rio de Janeiro, a gente fica perguntando, o que que vai ser, dessa geração, dos jovens, graças a Deus, que dentro da igreja Nazareno, a casa do pai, aqui em Lages, os jovens, tem vindo aos montes, e esses jovens, eles têm se consagrado, e se eu quisesse, eu poderia batizar jovem, todos os domingos, porque todos os domingos, tem gente se convertendo, todos os domingos, tem gente se consagrando, o último domingo, os dois domingos seguindo, eu fiz batismo na igreja, e já tem gente, para batizar de novo, então, você fica percebendo, que existe um mover de Deus, existe algo extraordinário, acontecendo, existe, essa sede, esse anseio, por algo, que vem a preencher, esse vazio existencial, essa ânsia, por algo, que vá além, dessa, festança, dessa gastança, enfim, trabalhar a semana inteira, para chegar no final de semana, para ir para um boteco, beber, encher a cara, botar uns pilas de gasolina, no carro, e, passou, segunda-feira, começa tudo de novo, e eu fico me pensando, para onde caminha, essa geração, para onde está indo, essa geração jovem, sem valores, sem princípios, essa geração rebelde, que não quer mais obedecer, pai e mãe, que taxa pai e mãe, de quadrado, de careta, então, se insubordina, contra a autoridade, do pai, da mãe, vão tentando viver, a sua vida, e aí, esses dias, eu vi um rapaz, um moço, falar assim, eu não pedi para nascer, dar vontade, de pegar um relho, como meu pai fazia, e passar o relho, e eu não pedi para nascer, quer dizer, o pai e a mãe, agora, tem que sustentar, alguém que não quer trabalhar, alguém que não quer estudar, alguém que só quer fazer festa, então, essa é a geração, que a gente vive, vai causando assombro, essa insubordinação, essa insurreição, contra a autoridade, constituída, é, outra coisa, é a possibilidade, de ficar sem sustento, gente, é algo, que assusta isso, cada vez maior, o índice desemprego, no nosso Brasil, é assustador, o que está acontecendo, camuflam, maquiam, maquiam, não sei qual é a palavra certa, estão trazendo, fazendo maquiagem, nos números, para tentar enganar, o nosso povo, dizendo que está tudo bem, que está tudo certo, e nós sabemos, que não está tudo bem, que não está tudo certo, então, só a graça de Deus, é o que eu tenho falado, na igreja, falei paciência, é o que eu falo, falei no último domingo, falei paciência gente, tem um povo orando, e quando o povo ora, alguma coisa acontece, então Deus não está alheio, Deus está vendo, Deus está vendo, tudo que está acontecendo, então, ao mesmo tempo, em que a ira, o cálice da ira de Deus, vai ser derramado, a graça, e a misericórdia do Senhor, vão alcançar, aqueles que se relacionam com ele, que andam com ele, então, precisamos, nos concentrar, nos ater nisso, e crer, que nós pertencemos a Deus, e que de alguma maneira, ele vai cuidar de nós, talvez um dos, um dos versículos, uma das palavras mais conhecidas, da Bíblia, Salmo 23, verso 4, ainda, que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, talvez essa palavra, seja a principal palavra desse instante, ainda, ainda que eu ande pelo vale de Rhinom, o vale da sombra da morte, ainda que eu veja, tudo que está acontecendo de ruim, a minha volta, eu não vou ter medo, por quê? Porque Deus está comigo, essa palavra, precisa de alguma maneira, entrar dentro do seu coração, o Senhor é o seu pastor, nada vai lhe faltar, o Senhor é o seu pastor, e ele vai estar com você, todos os dias da sua vida, desde manhã até a noite, todos os dias, a presença do Pai será real, e será constante, outra questão que o texto que eu li, do Salmo 41, versículo 10, fala, é, eu te fortaleço, e te ajudo, existe alguns motivos, algumas coisas, que nos enfraquecem, por exemplo, enfermidade, a enfermidade, ela nos enfraquece, de alguma maneira, os problemas familiares, eu nem preciso falar muito sobre isso, é a área, aonde os maiores desgastes, se concentram, é aonde estão as nossas maiores lutas, e as nossas maiores dificuldades, são os problemas, de relacionamento, dentro da família, quando um filho sofre, quando um filho passa por problema, quando o marido, a esposa, estão enfrentando dificuldades, todos esses conflitos, de cabeça, de posicionamento, de costume, de valores, tudo isso acaba gerando, é, um certo desconforto, e problemas de relacionamento, é, dentro da família, os litígios, em consequência daí, é, os pecados, não vamos nem entrar nessa área, pecados, falhas, é, que nós, que nós acabamos incorporando, ao nosso dia a dia, então, precisamos, de uma, de uma promessa de Deus, quando nós estamos enfrentando, esses tipos de, de problemas, aqui no mesmo livro de Isaías, capítulo 40, se você tiver, a sua Bíblia aberta aí, é, a partir do verso 28, eu disse assim, olha que palavra bacana, Deus não se cansa, e não se fatiga, não se pode esquadrinhar, o seu entendimento, ele faz forte ao cansado, e multiplica as forças, ao que não tem, nenhum vigor, os jovens, se cansam, e se fatigam, os moços, de exaustos caem, mas os que esperam, no Senhor, aleluia, os que esperam, no Senhor, renovam as suas forças, sobem, com asas, como águias, correm, e não se cansam, caminham, e não se fatigam, que palavra, tremenda, que promessa, maravilhosa, então, onde está, o ancoradouro, para a nossa vida, está justamente, nesse relacionamento, com o Senhor, nós não vamos cansar, nós não vamos nos fadigar, nós vamos esperar no Senhor, e vamos confiar nele, porque o melhor está nele, há uma palavra, no Salmo 42, no verso 5, aonde o salmista, ele diz, por que estás, abatida, ó minha alma, por que, estás abatida, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Senhor meu, e Deus meu, por que estás abatida, muitas vezes, nós, como eu disse no início, nós, nos abatemos, é, quando nós vemos, essas coisas, de pecado, essas coisas, como temos ouvido, ultimamente, essas coisas, de depravação, de degradação, do ser humano, do, do desvalor, que a família, tem recebido, dessa inversão, é, de valores, aonde a promiscuidade, é valorizada, e a gente fica, é, gerando esse abatimento, e a pergunta é, por que estás abatida, a minha alma, a gente olha, para tudo aquilo, que eu falei, lá no Rio Grande do Sul, tudo que está acontecendo, eu quero, e gostaria muito, mas muito, queria que vocês, que me assistem, me entendessem, nesse momento, é, a Bíblia diz, que aqueles, que com lágrimas, semeiam, voltarão, com júbilo, trazendo seus feixes, e essa é uma palavra, que eu quero, eu quero deixar, para vocês, aí do Rio Grande, aqueles, que com lágrimas, semeiam, com júbilo, ceifarão, voltarão, trazendo seus feixes, é uma palavra, que Deus, libera, sobre a vida, de vocês, a Bíblia diz, e esse é um dos lemas, que eu tenho adotado, para a minha vida, é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais, penetrou, em coração humano, o que Deus, tem preparado, para aqueles, que o amam, eu não consigo, eu não consigo, o que Deus, vai fazer, naquele estado, do Rio Grande do Sul, não consigo, mas, eu sei, que é algo grande, eu sei, que é algo tremendo, eu sei, que é algo, que nós vamos, encher, a nossa boca, para contar, de como um povo, conseguiu, se reerguer, e levantar, daquele, tormento, é isso, que eu creio, é nisso, que eu confio, e é por isso, que eu tenho orado, eu tenho orado, e tenho chorado, diante de Deus, para que Deus, ele, no meio desse caos todo, ele manifeste, a sua glória, e ele mostre, que ele não tem esquecido, desse povo gaúcho, Deus não, tem esquecido, de você, coloca isso aí, dentro do seu coração, enquanto eu convido você, para nós orarmos, Paisinho, em nome de Jesus, que bom, que nós, podemos, te chamar de Pai, que bom, que nós, podemos, chegar, diante do Senhor, com todas, as nossas dores, com todas, as nossas preocupações, até mesmo, com os nossos medos, temores, e angústias, que bom, que nós, podemos, abrir o nosso coração, para o Senhor, e falar, daquilo que nos machuca, daquilo que nos fere, com o coração ferido, com o coração machucado, eu oro, por essa nação brasileira, eu oro, Deus, para que o Senhor, tenha misericórdia, do nosso Brasil, eu oro, para que o Senhor, tenha misericórdia, da nossa geração jovem, caminhando, dentro do pecado, longe do Senhor, eu oro, pelo meu estado, do Rio Grande do Sul, pelo meu povo gaúcho, gaúcho que sou, eu oro, Deus, para que, a Tua mão, esteja sobre aquele estado, e o Senhor, ajude aquela gente, pelo amor, e pelas doações, pelas ofertas, que estão chegando, de todos os lugares, inclusive, aqui de lajes, caminhões, e caminhões, ofertas, e ofertas, para ajudar, aquelas pessoas, a se levantarem, eu oro, para que a mão do Senhor, esteja estendida sobre eles, e o Senhor, os ajude, em nome de Jesus, é a minha oração, para a glória do Teu nome, amém, e amém, gente querida, me perdoe a emoção, que Deus abençoe você, sua casa, e a sua família, eu sirvo um Deus, que faz milagres, todo dia, ele é o Deus, que faz sinais, e maravilhas, só ele é Deus, sobre a terra, e o céu, ele é grande, ele é bom, e fiel, ele me deu, todo o amor do céu, tão divino, seu Filho Jesus, que naquela cruz, mudou o meu destino, quando eu pensei em estar só, não estava, porque o meu Deus, me acompanhava, Ele é o que eu preciso, todos os dias, Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação, esse é o Deus, que eu tenho comigo, no meu coração, eu sirvo um Deus, que faz milagres, todo dia, Ele é o Deus, que faz sinais, e maravilhas, só Ele é Deus, sobre a terra, e o céu, Ele é grande, Ele é bom, e fiel, Ele me deu, todo o amor do céu, tão divino, seu Filho Jesus, que naquela cruz, mudou o meu destino, quando eu pensei em estar só, não estava, porque o meu Deus, me acompanhava, Ele é, o que eu preciso, todos os dias, e Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação, esse é o Deus, que eu tenho comigo, no meu coração, quando eu pensei em estar só, não estava, quando eu pensei em estar só, porque o meu Deus, porque o meu Deus, me acompanhava, Ele é, o que eu preciso, todos os dias, Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação, esse é o Deus,